Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo do Canal da Música e estou aqui para falar com vocês sobre algumas dificuldades que eu tenho em alguns alunos e acredito que muitos de vocês que estão iniciando no violão possam ter quanto as notas, quanto a postura e quanto a formação dos dedos aqui para formar os acordes, tá? A posição dos dedos para formar os acordes, certo? Então eu vou mostrar alguns exemplos que acontecem muito durante as aulas que eu estou ministrando de violão pode estar acontecendo com você, então espero que seja útil já dá um like, se inscreve no canal que vai ter sempre um conteúdo legal para você, tá? Então vamos lá! Eu vejo muito o que acontece nos acordes do aluno estar segurando aqui para cima ou botando a mão de lado, como eu posso mostrar aqui para vocês ou colocar de lado, ou apertar aqui, ou ir muito embaixo o ideal é aqui no centro do violão deixa eu virar o violão ao contrário aí, está no centro do violão para dar a forma de concha então o tomão tem que fazer uma concha para quê? que às vezes pode pegar aqui, ó e não fazer o acorde direito é estranho porque não está correto vem aqui, ó então são o sol a mesma coisa muita gente deixa o dedo esticado vem muito por abaixo fica o dedo em cima do traste isso é muito comum quando a gente está iniciando no violão, tá? então isso só com muita prática o ideal também seria que os dedos ficassem um pouco de lado não retos, tá? ó, imagina o seu dedo reto não tem como fazer o acorde vai atrapalhar, tá? então isso é com muito treino o dedo formando uma escadinha você pode olhar o sol então o dedo está sempre meio que de lado pra quê? porque o dedo fica reto e ele vai acabar pegando de outra corda e atrapalhando então isso é uma dica muito legal pra você que está iniciando de estar se policiando pra fazer o acorde correto exercícios pra treinar isso além de treinar os acordes seria aquele famoso 1, 2, 3, 4 aí você vai acordar descendo até chegar na primeira depois você altera 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 depois você pode fazer 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 e assim por diante que vai estar exercitando e sempre mantendo o ritmo não adianta começar a querer fazer querendo arranhar isso, tá? fazer 1500 coisas não vai devagar mantenha o ritmo constante pra quê? pra que você eduque as suas mãos e você tenha a velocidade correta de mais tarde quando aprender de executar um pontiado de executar uma escala tá? por isso que tem que ser mantenha o ritmo constante pode ser mais devagar pode e deve você deve começar com o movimento devagar por que que isso é interessante? porque você vai habituar a tua mão esquerda a ficar no local correto das cordas que é entre os trastes tá? dentro da casa se um acorde ou uma nota ficar em cima do traste o som não sai legal então você tem que estar sempre educando a sua mão pra todas as imagina deixa eu ver aqui se eu colocar esse dedo em cima do traste ah não não fica legal então tem que ser sempre colocado dessa forma aqui ok? eu espero que essa dica tenha ajudado vocês até mais não se esquece se inscreve no canal e dá um like no vídeo valeu!